Olá pessoal, estamos aqui reunidos com a diretoria do Guarani de Sobral e o Centro Universitário Ninta para dar uma informação a todos de que após a tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo nos reunimos e decidimos que nesse momento de sofrimento e de dor de todas as famílias o Guarani de Sobral fará a doação de toda a renda líquida recebida no jogo que acontecerá contra o Fortaleza no próximo dia 10 de fevereiro Há 80 anos o Guarani foi criado aqui em Sobral, inspirado no time do Flamengo Neste próximo domingo, no jogo Guarani de Sobral e Fortaleza a renda líquida apurada no estádio do Junco será para a doação de todas as vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo